Ganhamos a carta lendária que faltava no meu deck! E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Então, como vocês souberam, ontem eu falei pra vocês que hoje A ideia era pegar a arena lendária com a conta B Clash, a conta secundária E também tentar abrir o baú mágico que tá aqui nas missões, galera Bom, é o seguinte, faltam 30 insígnias pra gente poder abrir o baú mágico Eu tenho aqui 2 missões que dão 20 insígnias E cada uma delas ali faltam 8 colocações, né, vamos dizer assim, de cartas na tela Tem 8 cartas lendárias ou 8 cartas raras que eu preciso colocar na tela Seriam as duas juntas, 40 e eu conseguiria abrir as missões E nós temos também o mal da coroa pra completar com 2 coroas E temos ali 29 troféus faltando Pra batermos arena lendária na conta secundária Estamos chegando na arena lendária E o deck que eu tô utilizando é aquele deck que eu usei na conta principal também Um deck que tá funcionando muito Que o pessoal do ômega me mandou lá O Sebastião, o Sebastimito Me mostrou como usava E cara, realmente é muito forte Gigante com spark Tem ali a double servo, né, horda de servos com servos Também a gangue de goblins e o exército de inscritos Pra dar aquele bait, né, aquele bait básico Beleza? Então tudo isso daí tá por um triz, galera Agora a gente tem que ver se vai rolar, galera Antes disso, quero mandar um salve pra todo mundo aqui do clã B Clash Team O Biel Também ali, ó, o Dragonite OP O Delex Hard Também o João Victor O Surpresa Todo mundo chegando junto aqui, valeu mesmo O Juan É isso aí, Luan João, Pedro, Matheus, todo mundo junto É isso, vem pra cá Se estiver precisando de um clã, é nóis, mano Antes de tudo, vamos dar uma olhada aqui na loja Meu Deus, tô morrendo de novo, mano Qualquer hora eu vou pro saco Meu Deus do céu Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na loja Pra ver o que tem aqui pra gente comprar Bom, é o seguinte Temos aqui na loja Bolsa de ouro, horda de servos, esqueletos Coletor, lançador e gigante Bom, vamos comprar o que der aqui, né, galera Vamos pegar aqui nossa bolsa de ouro grátis Vamos comprar aqui a pilha De horda de servos Já tá até completando uma missão a mais ali Tem os esqueletinhos, não vou pegar, não Tem aqui o coletor de elixir Tem o lançador E tem o gigante Gigante, é óbvio que eu vou pegar sim Tá no meu deck E eu tô pedindo, realmente, tá no clã Bom, conseguimos pegar aqui o que a gente O que eu achei que dava pra funcionar E agora a gente tem que jogar, né, galera Vamos lá Vamos tentar pegar esse... Essa arena lendária que é o que eu queria Eu tô aqui, ó, no meu máximo de troféus 3, 7, 7 e 1 Olha isso Quem diria A carta favorita da conta secundária é Spark, mano, Spark Bom, beleza Vamos lá, então Vamos jogar, então, e ver o que vai rolar Cara, espero que eu ganhe Vamos que vamos Partiu Batalha Vamos lá E vamos nos concentrar aí Porque pegamos o... Nossa, não dá nem pra ler isso aqui Hum Rikarp Não sei o que é isso, cara Meu Deus do céu Bom, vamos lá Vamos tentar Tentar aí com tudo Vamos ver Vamos ver o que vai dar Tem servinhos ali Já colocamos também a horda de servos Vamos ver o que ele vai fazer ali Hum, beleza Tá bom, tá bom Vamos colocar, então, agora a gangue, né Ele vai puxar, provavelmente Com alguma coisa O nosso azar foi que a gente não tava Ó, ele tá gastando só os feitiços A gente não tava com o nosso gigante Então Isso acabou complicando Pra poder dar um contra-ataque rápido E poder pegar aquela torre de imediato Coloquei aqui meu Spark Vou tentar colocar meu gigante lá na frente E a gente vai ver Se a gente... Ele gastou os dois feitiços dele agora, né Vamos ver se a gente consegue ali Aproveitar nesse momento E utilizar todos os nossos recursos De cartas aí Que podem ajudar Vamos ver Zap em tudo ali Pra não perder nosso gigante Vamos dar um dano na torre dele E estamos destruindo Ele colocou outro coletor Tá, é Chato, hein Chato demais Vamos Protegemos ali nosso Spark Vamos ver se a gente consegue segurar o Spark Pelo menos Vamos dar um tiro Dá um tiro, dá um tiro Vai Boa Beleza Demos um tiro Demos um tiro Ele tá com dois coletores Não tá fácil não Eu não tô dando sorte de tacar o gigante na mão Na hora que ele coloca o coletor Vamos ver se ele colocar um coletor Aí vai pra cima Ah, ele colocou o nosso amigo Tá, eu poderia ter feito Eu poderia ter feito agora Bom, vamos lá Vamos tentar fazer agora O Spark Novamente Com gigante Coloquei o Spark Vamos tentar proteger ali novamente O nosso amigo gigantão Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos colocar nosso esqueleto aqui E a horda de servos ali em cima Beleza Vamos tomar um pouco Dando a explosão do Do nosso amigo Oh Oh Beleza, beleza, beleza Boa, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Vamos colocar gigante aqui E vamos tentar ir pra cima, cara Ele tá com dois coletores na tela Vamos colocar aqui Nossa horda de servos Beleza Ainda bem que eu não coloquei ali O Opa, 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 opa Beleza E vamos colocar o exército Esqueleto do outro lado Pra gente ver Se a gente finaliza ali Aquela torre da esquerda E de repente Dá dano na torre da direita Um pouquinho Pelo menos também, né Já estamos dando um danozinho Lá de leve Vamos colocar aqui Nossa gangue de goblins Vamos colocar nosso Spark Ai Coloquei do outro lado Dei aquela pequena vacilada De leve Vamos ter que rodar Nosso deck aí Rapidamente Já coloquei o gigante Do outro lado Pra gente ver se a gente consegue Levar aquela outra torre Também, né galera Vamos lá Dá uma zapada aqui De leve Zabei Beleza Vamos colocar aqui Nossa gangue de goblins E tentar levar ali Aquela torre da esquerda Com ele Essa é a ideia Vamos ver se a gente consegue Pelo menos segurar Vamos conseguir segurar E chegar Na arena Lendária, galera Conseguimos Olha Eu arrisquei Muito Por quê? Porque eu errei Sim, eu errei Eu errei na hora Que eu coloquei o Spark Do lado direito Do lado contrário do golem Se eu tivesse colocado Do lado do golem Provavelmente eu não passaria Por nenhum aperto Eu conseguiria me segurar Tranquilamente Até porque eu conseguiria Colocar cartas Na parte da arena dele Então Seria mais fácil Pra mim Eu errei Coloquei do outro lado Eu falei Então já que eu coloquei Do outro lado Vou tentar Colocar e botar a pressão Do outro lado Pra ele gastar lá também Ele teve que se controlar Nas duas lines E aí não conseguiu Derrubar A minha tobe da esquerda Deu bom Conseguimos chegar Na arena lendária Galera Conseguimos A arena lendária Pela primeira vez Aqui no canal Bruno Clash Na conta secundária Arena Lendária Esse deck Vai te levar Pra arena lendária Cara Desde que eu coloquei ele É só sucesso Não tenho o que falar É um baitzinho Atrás do outro Cara Ó Apareceu até uma oferta Disponível Pra gente comprar ali Eu não sei Tomar Cara Se for a oferta Que eu tô pensando Eu acho que não é Daquele baú Da temporada Eu acho que é o baú Lendário realmente Mas Vamos ver agora Cara Que eu tô Agora eu fiquei ansioso Até esqueci do baú mágico Mano Até esqueci do baú mágico Que faltam 30 ali Agora Eu só usei Faltam 4 vezes Carta rara E faltam 5 vezes Carta lendária Pra gente poder abrir Esse baú mágico Cara Eu teria que jogar mais uma vez Vamos ver o que vai rolar Vamos ver Ó Eu peguei 3.800 No talo No talo No talo mesmo Agora vamos ver aqui O que que apareceu de oferta Pra gente comprar E se a gente vai Nossa Mano 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 Chegamos Cara A melhor premiação Que é Da arena lendária Vamos lá Vamos lá Vamos lá 7 cartinhas Mano 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 Um foguetão, é óbvio, mano Vamos lá, mais uma carta, tomara que seja uma carta Muito top, gigante Podia ser gigante, né, mano Podia ser gigante 88 eletrocutadores Ou 88 Máquinas voadoras Olha, eu vou de 88 Máquinas voadoras Mano, eu vou, eu vou, eu vou Cara, eu acho que é melhor, eu acho que é melhor Vamos lá, mais uma cartinha e partiu Gigante! Boa, mano Adorei essa escolha 122 gigante ou 122 Golem de gelo Vamos de 122 gigante Mulecada, partiu É a carta chave do meu deck, né, ela e o Spark, mano Então, tem que falar Ah, tem que falar que eu também não ficaria triste não se ganhasse Spark Hoje, viu, mano, porque olha, moleque Vamos lá, vamos pra penúltima Carta dessa Desse baú lindo que eu acabei Ganhando por chegar na arena lendária Vamos lá, partiu, é nóis, épica Veneno 1 Barrio de Goblins Qualquer uma das duas Eu vou upar a carta Vou conseguir botar no nível maior Então, vamos de Barrio de Goblins, né, mano Eu acho que Eu acho que vai dar melhor A dúvida é boa Mas vamos de Barrio de Goblins, cara Não tem como Eu vou botar ele pro nosso nível Já vou ficar com uma quantidade de cartas lá também E vamos, hein, finalmente Para a carta lendária do canal Bruno Clash Aqui na arena lendária Na conta secundária, molecote Então, vamos lá Partiu agora Já Barrio de Goblins E agora a lendária Spark ou princesa Eu ficaria muito feliz Partiu Foi, 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 foi Lendária Princesa, mano Ganhamos a carta lendária Que faltava no meu deck Muito bom, mano Olha que legal Ganhamos duas cartas lendárias Duas cartas lendárias Podemos escolher entre duas bandidas Ou duas princesas Na verdade A gente vai escolher a princesa É óbvio E a gente já pode botar até pro nível 2 Porque veio duas cartas Não veio uma Veio duas E com isso Já podemos até inclusive Botar lá no nível 2, mano Olha que bacana, cara Inesperado, mano E cara É muita sorte, né Só faltava ela, mano Pra completar Agora sim eu posso falar Eu tenho todas as cartas Do Clash Royale Nessa conta também, galera Então vamos lá Pegar a princesa Duas cartinhas Princesa, mano Nova carta No canal Bruno Clash Aqui na conta secundária, mano Esse foi o primeiro baú da liga Agora A minha meta É subir aos 4 mil troféus E começar a brigar por ligas Pra poder também Ganhar baús Da estratégia Todo final de temporada Então é isso Vamos lá Olha lá Completamos até as 500 cartas Olha que doideira Completamos até uma Aqui a princesa que faltava Quer ver? Vamos achar ela A princesinha tá aqui A princesinha tá aqui Já pode até pro nível 2 Já tá Eu vou dar uma olhada Eu não vou gastar agora Porque eu quero ver O que eu posso fazer O meu deck ainda não tá Pra upar Mas tem muitas cartas ali Próximas de upar A horda de servos tá próxima A flecha tá próxima O zap tá próximo E agora o gigante também tá próximo Então Eu vou dar uma segurada Porque eu quero upar esse deck Inteiro Porque cara Ele tá animal Eu vou falar Esse deck tá animal Vocês viram? Vocês viram? Eu tô trazendo aqui Muitos vídeos subindo Com esse deck Cara Então Funcionou Molecada Bom Conseguimos então Pegar a arena lendária Nesta conta Secundária E deu muito bom Vou pegar aqui a missão Pra gente ficar aqui Com 10 Faltando só Olha 290 Mais isso Vai ficar pra um próximo vídeo Vamos deixar pra próxima Porque nesse vídeo Já tivemos muita emoção Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Estoura aí de like Mano Comenta aí embaixo Se você já chegou na arena lendária Se você não chegou ainda Comenta Se você vai usar o deck Pra poder chegar lá também Muita gente não gostava de Spark Eu não achava Spark bacana Mas eu consegui Achar com a ajuda Do pessoal do Omega Um Spark Um deck de Spark Muito bacana Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON